O wrap-up de janeiro, vamos falar de todos os livros que eu li em janeiro. Ora, em janeiro eu li 11 livros e 15 contos. Eu li um total de 3.009 páginas. Li livros muito curtos e livros muito grandes. Deixa-me ver se eu tenho aqui... Eu tenho a ideia que o livro mais curto foi este. Frentei mesmo assim, quase um panfleto. O livro mais longo é isto, que parece que não é muito, mas são 700 páginas. Uma grande diferença. Li 13 autores e apenas 6 autoras. Li 10 autores portugueses, porque li uma antologia de banda desenhada, em que era só com autores portugueses. 5 autores americanos, 3 autores ingleses e 1 autora alemã. Foram 7 livros em inglês e 4 livros em português. Ora, li os livros que eu li foram todos em formato físico. No entanto, houve 2 livros que ouvi uma parte do livro em versão áudio. Portanto, isto foram livros que já estavam nas minhas estantes já há algum tempo. Portanto, o livro mais antigo das minhas estantes era um livro que tinha sido adicionado às minhas estantes em 2014. Li um que foi adicionado em 2015, 3 de 2016, apenas um de 2017, 4 de 2018 e um já de 2019. Por acaso, foi um outro que me foi a vestido. Apenas li 2 livros da minha TBR Jar. Pois é. 2 deles ficaram por ler e outros que ficou pelo meio. Posso já fazer essa parte. Portanto, aquele que ficou ao meio foi aqui o The Stand, do Stephen King, que é um livro de 1300 páginas. Mas como eu ainda estava a ler o Needful Things, e eu às vezes não gosto de ler mais do que um livro de Stephen King ao mesmo tempo, até porque depois não tem as outras leituras. Enfim, o livro acabou por ficar meio parado. Provavelmente vai ser o livro que eu vou passar a ouvir em audiobook. Eu estou a gostar bastante do livro, mas provavelmente vou passar à versão audiobook, porque, para ver se acelero nesta leitura, porque em Fevereiro vou ler pelo menos mais de 10 livros de Stephen King. Portanto, não dá muito jeito. Portanto, um dos livros que eu não li foi o The Nightingale, da Kristen Hanna. Já não consegui chegar a ele, portanto nem comecei. E, como é que se chamava o outro livro? A Rainha Vermelha, da Philippa Gregory, também não consegui lá chegar. São livros que, por agora, não vou voltar a colocá-los dentro da TBR Jar, ou, melhor, dentro da Cove, mas, quem sabe, no futuro não vá colocar no Cove. Mas, para já, não, porque não quero que eles apareçam já, já, a seguir, numa possível TBR. Portanto, também se ficarem por ler, não há problema nenhum. Em termos de género, li três livros de demanda desenhada, dois livros de horror, um livro de fantasia, um livro de contos, um livro de não-ficção, um livro de ficção, um livro de ficção histórica e um policial. Foi um mês muito diverso, e o facto de ter sido ajudado, não só pela TBR Jar, mas também pela minha ideia de... Eu tenho a terminar livros que já comecei a ler, portanto. Este livro aqui tinha começado em novembro, depois já vos mostro que livro é que é. O outro livro, este tinha começado em julho, julho, do ano passado, sim. Este tinha começado em novembro, salvo erro, e este tinha começado em dezembro, e eu decidi que, a janeiro, eu não poderia começar mais nenhum livro se não terminasse alguns dos livros que eu tinha já em atraso, e que eu já estava farta de os ver ali à espera de serem lidos. Portanto, quatro dos livros, a razão de os ter lido foi essa. Depois, quatro outros livros que li foram prendas que recebíram no Natal, e como eram, era assim, uma parte deles muito fininhos, liam-se muito bem, portanto. Essa parte correu muito bem, e porque duas das leituras que me saíram na TBRJar não foram nada de especial. Até desiludiram-me um pouco, portanto, também. Isto foi... foi diverso. Não quer dizer que foi de altos e baixos, porque eu gostei de tudo aquilo que li, mas havia coisas que eu estava à espera que, se calhar, fossem melhores do que o que foram. Em termos de anos, li um livro que foi publicado nos anos 50, um nos anos 60, um nos anos 80, dois dos anos 90, um do período 2000 a 2009, um do 2010 a... três do período 2010 a 2015, um livro de 2016, um livro de 2017. Eu, normalmente, não leio coisas muito recentes, portanto, ler uma coisa que foi publicada em 2017, que livro é que terá sido esse? Nem sei. Algo foi, mas de corte. Não sei. Em termos de pontuações, portanto, foram dois livros com três estrelas, cinco livros com quatro estrelas, que é bom, três livros com quatro estrelas e meia, sendo que um deles, por acaso, eu não sei se... No Godreads dei-lhe cinco estrelas, mas... Ele está entre as quatro e meia e as cinco, pronto. E apenas dei cinco estrelas, mesmo, certas, gordas, completas, apenas um livro. O que não é nada mal. Portanto, e agora vou mostrar-vos os livros, pela ordem do que os terminei. O primeiro livro que terminei foi aqui, o The Mephisto Club, da Tess Gerritsen. Foi um dos livros que eu li e ouvi em audiobook. Foi um dos livros que eu dei três estrelas. Foi o livro desta série, The Resolian Isles, que eu menos gostei de ler até agora. Continuo interessada na... Na parte da história que é ligada a essas personagens, mas houve aqui umas coisas que eu não gostei. Se quiserem saber mais sobre a minha opinião sobre este livro, eu deixo o Diário de Leituras, parte 1. Diário de Leituras de Janeiro, parte 1, onde eu falei mais sobre este livro. Depois, há o livro que eu dei cinco estrelas, Eric, do Terry Pratchett, que é o nono livro do This World, e o quarto livro da série Rincewind. A série Rincewind tem sido... Desde que eu tenho gostado mais do This World, apesar de algumas delas ainda não ter começado. Se quiserem saber mais sobre o This World, eu tenho um vídeo só sobre essa série. E eu adorei este. É um livro muito pequenino, em comparação com outros que eu já li da série. E... É para continuar a ler This World e Terry Pratchett. De seguida, li os contos inéditos de Dogmendonça e Pizzaboy, escritos por Filipe Melo, ilustrados por Juan Cávia, e com lettering do Santiago Vila. Para pôr todos os pontos no zizim, quem é que fez o quê? Eu gostei imenso das aventuras de Dogmendonça e Pizzaboy. Esta ação destas três histórias, que estão neste pequeno livro, passam-se entre o segundo volume e o terceiro volume, e eu adorei, obviamente. Gostei imenso. Sou mega fã. Depois, de seguida, li o... Não, não foi nada este que terminei. A seguir foi o The Witches, do John Updike. The Witches of Eastwick, não é só The Witches. The Witches of Eastwick, do John Updike. Que eu estava à espera de mais deste livro. Se tem um certo nível, gostei. Por... Dei-lhe três estrelas, afinal. Não detestei completamente. É um livro que tem muitos problemas. E eu percebo até a certa parte do contexto em que ele foi escrito. Tenho dúvidas se... Se o que está aqui escrito é a opinião do ator, e isso faz um bocadinho de clássicas no cérebro. Tem opiniões e coisas que eu acho que são muito, muito, muito problemáticas. E, normalmente, eu não tenho problemas em ler livros que tenham... extremamente problemáticas. Sejam porque são racistas ou porque são misóginas. Dentro de tudo um pouco. No caso deste, apareceu qualquer uma dessas, tanto opiniões misóginas como racistas. E eu, como não conheço muito o John Updike, estou na quina dúvida em relação a muita coisa. Poderia ter sido uma leitura mais agradável e não foi. Com muita pena minha, porque eu tinha bastante expectativas para este livro. Depois, sim, li o primeiro volume do Living Will, do qual adorei e vou querer continuar a ler. Estou à espera de uma história que me vá partir um bocadinho o coração, porque só o início já me parti um bocadinho o coração. Portanto, é para ser lida. Esperemos que breve. Depois, li o Presente dos Magos, seguido do Amigo Fiel e outros contos. Portanto, o primeiro conto deste livro é do O. Henry e os outros três são do Oscar Wilde. Dei quatro estrelas a todos os contos. Portanto, gostei imenso dos contos. Foi ótimo, ótimo regressar ao Oscar Wilde. e recordar-me que ele tinha uma maneira muito particular de escrever e de estar que encontra-se não só no retrato de Dorian Gray, mas também em outras obras do autor. Gostei bastante e fiquei com vontade de ler mais coisas do O. Henry. Depois, O Silêncio, que é um álbum de banda desenhada com vários autores. Tenho três ou quatro histórias favoritas. Eu falei mais sobre elas no meu Diário de Leituras de Janeiro, parte 2. Talvez a arte que eu tenha gostado mais tenha sido esta da Marta Thieves. Eu realmente gosto muito deste género de arte. Mas pronto, é um álbum muito diverso. Tem histórias que gostem mais do que outras. Mas isso é perfeitamente normal. É a mesma coisa do que a pessoa ler um livro que tenha vários contos de vários autores. Obviamente que há sempre alguma coisa que a pessoa vai gostar mais ou gostar menos. Depois, de seguida, terminei o Needful Things, do Stephen King. Que foi um livro de quatro estrelas. Também é um livro que não é que tivesse... Sim, eu estava à espera, se calhar, de gostar mais do final do que aquilo que gostei. Apesar de ter sido um final normalíssimo para o autor. Há ali a explicação à volta da personagem que tem a loja Needful Things. Que não... Que eu achava que poderia ser mais interessante de outra maneira. Lá está. Opiniões. Não quer dizer que não seja um bom livro. É um livro longo, lento, em que há um grande crescendo. Porque nós vamos ver o que é que a personagem do Leland, que é o dono do Needful Things, vai provocar em Castle Rock, como é que ele vai pôr... como é que ele vai começar a manipular todas as pessoas de Castle Rock, ou quase todas as pessoas de Castle Rock. e como é que as pessoas acham... como as pessoas vivem em comunidade e como é muito fácil pô-las umas contra as outras. Isso talvez é uma das coisas que eu mais gostei no livro. É uma escrita soberba de Stephen King. Nós num capítulo estamos com uma personagem, depois estamos com outra. São muitas personagens. Talvez ao início possa ser difícil para quem tenha dificuldade em registrar nomes. Mas eu acho que sendo... Acaba por ser bastante fechado por ser uma comunidade relativamente relativamente pequena. e eu gosto sempre de histórias que se passam em comunidades pequenas ou em pequenas cidades perdidas por estar a estar ao posto. E Castle Rock tem muito para oferecer, mas não quero viver em Castle Rock. Depois terminei de ler... ... Exatamente. Saltei aqui um livro. Entre o... As Bruxas do Eastwick e o Living Will eu terminei de ler o The Haunting of Hill House da Shirley Jackson. Um livro que eu percebo que a maior parte das pessoas talvez não goste. Somente pessoas que venham da série que foi recentemente lançada pela... recentemente... Já foi há uns meses. Pela Netflix. Porque não tem nada a ver. Tem e não tem. É sobre uma casa assombrada. Mas o terror no livro é um terror psicológico. O terror na série é diferente. E é mais explorado... É explorado uma linha que a Shirley Jackson não explorou. Ela explorou uma personagem e desenvolveu essa personagem e a maneira como ela é assombrada pela casa. Enquanto que a série explora a família que é dona da casa e que é assombrada pela casa. Portanto... que é algo que não é... é mencionado aqui mas não é muito explorado. Não era essa a intenção da Shirley Jackson. Eu li este livro porque... Como podem ver, tem aqui uma frasezinha escrita pelo Stephen King. Exatamente. Shirley Jackson é uma autora que influenciou Stephen King e aparece referenciado no livro Salem's Lot ou Jerusalem's Lot porque também existe uma casa assombrada no início do livro e... por isso mesmo há uma referência a este. Depois de seguida terminei de ler aqui o Eichmann em Jerusalém que foi o único livro que eu li para o Wall 74 da Dorham apesar de eu acho que se calhar fugir um bocadinho àquilo que é... Bem, foge ou não foge? Se calhar não foge porque é um livro de não ficção escrito por Hannah Arendt sobre o julgamento do Eichmann do Adolf Eichmann em Jerusalém. Eu já falei várias vezes sobre este livro aqui no canal. Se quiserem saber mais sobre aquilo que eu achei do livro então remeto para o vídeo de Diário de Leitura de Janeiro parte 2. A ver se não me esqueço de deixar estas coisas todas na descrição onde eu falo mais sobre aquilo que eu achei. E por último terminei ontem aqui A Serpente do Essex da Sarah Perry. Aleluia! Terminou o livro! Podem lançar uma festa! Porque quem acompanha este canal já há bastante tempo e quem diz há bastante tempo foi que eu comecei a ler este livro em junho ou julho do ano passado. Não, o livro não é difícil de ler e outra vez não, não é não tem nada a ver com o livro em si. Eu senti que precisava de espaço mental e não estar a ler outros livros que exigissem de mim portanto tinha que estar a dar atenção a este livro porque eu assim que comecei a ler este livro eu apaixonei-me pela personagem da Cora que é a personagem principal Cora Seaborn fiquei super interessada no filho dela porque ele é uma personagem muito sui generis e pronto estava obviamente interessada em saber o que era A Serpente do Essex e o livro não desiludiu tem partes que eu achei que me tocaram bastante e eu vou sem dúvida alguma ler mais livros desta autora tenho já o livro que saiu em outubro que é o Melmoth debaixo do olho tenho que ir ver quando é que sai a versão provavelmente no próximo outubro sairá a versão em paperback e eu tenho que estar atenta ao book depository para isso porque vale a pena sem dúvida alguma e eu vou tentar fazer uma opinião sobre este livro mas não sei até que ponto vai ser uma boa opinião sobre o livro portanto esperem por ela portanto foram estes os 11 livros que eu li em janeiro portanto o que é que ficou por ler como eu disse no início Shirley porque é uma leitura conjunta e está a ser feita de uma maneira mais lenta eu comecei a ler Shirley em português depois passei para o audiobook e entretanto comprei uma versão do livro em inglês e irei continuar a ler brevemente e estou a ler aqui o The Stand também do Stephen King foram estes livros que ficaram por ler de janeiro e vocês o que é que leram em janeiro ficaram interessados em algum destes livros eu falei de todos estes livros excepto Serpente to Ex nos meus diários de leituras deste mês links para essas coisas todas nas descrições digam-me coisas nos comentários e até ao próximo vídeo e aí e aí e aí e aí